A constelação, ela mexe nas nossas estruturas. Tudo que a gente achava que era certo, aquilo que a gente se posicionava de um jeito, principalmente na família. Então, tudo que a gente tinha expectativa ali de estar agindo de uma forma correta, na verdade, eu senti, no meu caso, essa foi a minha experiência, que estava errado. E isso vai possibilitar a gente recomeçar de um jeito diferente, de um jeito real mesmo, assim, ó, diferente. Porque se a gente não muda a base, não muda a estrutura, tudo vai continuar sendo igual, né? Imagina assim, que uma casa aí está cheia de infiltração. Cheia de infiltração, parede caindo reboco, está horrível, aquela parede mofada. Eu decido arrumar. Vai adiantar eu só pegar uma tinta e passar por cima? Não vai, né? Eu vou ter que mexer na estrutura daquela parede, ver o que está acontecendo ali, o que infiltração que está tendo ali, para eu conseguir colocar aquela parede em ordem, né? Parar de ter infiltração. Então, na nossa família, na nossa vida, é a mesma coisa. Não adianta eu ir lá e dar uma tapeada. Então, quando a gente mexe na estrutura, a gente mexe nas bases. E por isso que é tão difícil, às vezes, a gente fazer esses movimentos, né? De querer realmente se entregar a esses movimentos. Porque vai mexer em muita coisa. Vai movimentar muita coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.